Voltamos com o Nazaré Notícias falando de adoção. No Brasil existem mais de 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade da convivência familiar. Aqui no Pará, as 68 crianças estão cadastradas e mais de 800 estão em abrigos à espera de uma convivência familiar. Vamos saber nesta reportagem como funciona o sistema de adoção aqui no Estado. A adoção é o ato legal perante a justiça, pela qual famílias estabelecem um estado de filiação e paternidade com crianças ou adolescentes que estão na fila de espera. Isso foi o que fez a família de Dona Benecilda, que adotou o Daniel quando ele ainda era recém-nascido. A gente já vinha pensando, eu não podia ter filhos não, realmente eu nunca tive essa preocupação de ter filhos. A minha preocupação era muito estudar e o marido viajava e a gente ficava. E depois já comecei a trabalhar e não foquei muito em filhos. E de repente começou a surgir aquela ideia, vamos adotar o neném. E aí de repente, trabalhando uma colega, ela disse, olha, a moça que trabalha lá em casa, ela está grávida, mas ela não vai poder criar o neném. E aí tu tem toda a condição, fica com o neném dela, ela não tem condição. E eu peguei realmente, isso já foi numa quinta-feira, ela ia ter neném. Realmente já estava planejado mais ou menos para o final de semana, final de setembro. E eu disse, tá bom, vou pensar, vou falar. Aí falei com o Frazão, ele disse, olha, é bom, bora ver, é uma coisa nova. A gente não tem experiência, mas vamos fazer isso juntos. E eu disse, não, a gente vai dar o básico que ele vai ter. Mas aí foi uma coisa legal, aí fui dar banho no Daniel, o Daniel morria de fome, chorava, chorava realmente, fomito, fomito, o Daniel era grande. Nasceu com mais de 50 centímetros, era bem grandinho mesmo o Daniel. E foi uma coisa legal, e aí minha família aceitou numa boa, sabe, todo mundo deu apoio, aí todo mundo tinha que dar um presentinho, porque foi uma coisa rápida, realmente não tinha praticamente nada. Mas foi gostoso. O processo de adoção pode demorar até um ano, devido aos trâmites legais e o estágio de adaptação. O adotando deve ser no mínimo 16 anos de diferença do adotado. E quem deseja seguir com o processo, deve seguir alguns passos. Pode ser tanto casal, então, qualquer pessoa acima de 18 anos, independente do estado civil, que queira se habilitar ao processo de adoção, pode ir se dirigir até uma vara da infância e juventude, mais próxima da sua residência, procurando a equipe multidisciplinar, a equipe psicossocial, para obter informações, tem que apresentar a documentação, cópia da RG, CPF, comprovante de renda, atestado de idoneidade física, de idoneidade moral e também atestado de sanidade física e mental, comprovante de residência. E a partir desse procedimento, a equipe vai acompanhar para serem declarados aptos depois, como pretendência de adoção. Eles vão indicar também o perfil daquela criança ou adolescente que pretendem adotar e a vara faz um acompanhamento. A adoção dá a oportunidade de muitas crianças e adolescentes terem uma família. E quem passou por essa experiência garante que o sentimento é de gratidão. Foi gostoso, entendeu? Gostoso. E aí eu disse que eu sempre ia contar para o Daniel desde cedo, ele não ia esconder que o Daniel tinha sido adotado, não tinha motivo para esconder nenhum. E foi assim. Ele vem sempre acrescentar, sempre ele vem somar, ele vem somar junto com a gente. É carinho, é amor que a gente tem, a gente quer dar mesmo, a gente sabe, não interessa se ele é filho biológico, não interessa se ele é filho, se ele veio de outra mulher, se pariu. Eu não vejo, eu nunca parei para pensar dessa forma, ele sabe disso. Quem tiver condições, quem tiver amor para dar, quem tiver muito carinho, eu acho que tem mais a que fazer isso mesmo. Minha relação com meus pais é a melhor possível. Eu não consigo imaginar essa relação sendo de outra maneira. Eles foram muito compreensíveis com todas as dúvidas que eu tive durante toda a vida, com tudo o que eu precisava. Desde que eu tenho memória, desde que eu tenho lembrança, é uma coisa com a qual eu cresci habituado. Então, a reação foi a mais natural possível, foi crescer com o entendimento disso. E eu acho que conforme eu ia crescendo, esse entendimento ia amadurecendo também, assim, do que significava. Mas, desde que eu era pequeno, desde que eu consigo ter lembrança, é uma coisa que eu sei, que me foi explicada. Tudo, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, tipo, é devido a tudo o que eles proporcionaram para mim. Eu nasci, tipo, de certa forma, eu cheguei na vida deles num momento, assim, que não era o mais confortável na situação deles. E, apesar disso tudo, eles nunca faltaram recursos, nunca faltou esforço da parte dos dois. Tudo que eu tento fazer é, de certa forma, tentar agradecer o que eles proporcionaram, sabe? Encerram amanhã as inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Pará. São ofertadas 156 vagas de níveis médio, técnico e superior. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site www.sesp.ufpa.br. Os professores da rede estadual do Pará decidiram, em um ato público, continuar a greve da categoria. Durante este ato, eles realizaram uma caminhada até o hangar, onde acontece a Feira Panamazônica do Livro. A partir de hoje, eles acampam no local. Dezenas de professores estiveram na manifestação. Com cartazes e palavras de ordem, eles afirmaram que a greve será mantida. De acordo com o sindicato, o movimento só recuará com o posicionamento do governo sobre as reivindicações dos professores. A partir de hoje, a categoria acampa no hangar e as mobilizações no local serão diárias, no mesmo horário de funcionamento da Feira do Livro, das 10h às 22h. Outra Assembleia Geral deverá acontecer na sexta-feira, dia 5, também no hangar, a partir das 16h. Mas mudanças podem ocorrer ao longo desta semana. Mas mudanças podem ocorrer ao longo desta semana.